Simbora, comunité! GV no Barraquê Armadê de Planalte, comunidade! Adoro! Hoje estamos aqui em um francês recebendo Bolsonaro. Como é que tu lá é ver, meu amor? Bonjour, Carmela! Oh, bonzula é cura, ele é poqueta, ele é pocudo, ele é por trás da cura. Uh-lá-lá! Adoro! Mas toda uma enrolação francesa esses dias pra tu, hein, garoto! Tô com a tua reféu atravessando a garganta! Não aguento mais! Uh! Lulo, como é que tu vê ali é Curitibê, meu amor? Oh, minha querida Carmela, estamos aqui firmes e fortes. Hashtag LulaLivre! 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 Dilma Mademoiselle DeLady DeVermelê Moranguer! Non riant de riant É riantz, hein, dizer! Non j'ai na regrette riant A lei riantz era uma homenagem, a francesa era azente! Olha, não sei não, Carmela, tô com saudade de você! Uh! Saudade, maravilhê! Adoro! Oh, Bolsonaro, tem muita gente contra você, hein, comunidade! Os comunistas são aparecendo em nível internacional, Carmelo! Ah! O Micron, na La França, me enchendo o saco! Pra mim ele é Lacron! Ah, Lacron, comunidade! É da sua laia, meu amigo! E o Marcelo Madureira, nunca achei tão engraçado! Sempre preferiu o Zorra, o Frota, o Dória! Ah! Todo mundo é virando de vermelho! Que isso! Uai, o que tem agora de Tucano, se dizendo do PCO... O PCO, mas olha só, o Macron, ele não é brasileiro, entendeu? Nem é ruralista, mas eu acho que ele simpatiza aí com a filosofia do Sérgio Reis, entendeu? Qual é? Não interessa se ela é coroa Essa é boa! Panela velha é que faz comida boa É o Sérgio Reis! E eu concordo com ele, eu concordo com ele! Mais velha do que panela! Eu tenho pena é da mulher do nosso presidente aqui! Por que? Porque a panela velha tá pegando uma panela nova e... Felicinha! E assim ó... Né? A panelinha bem conservada! Tanquinho! Tanquinho! Agora, a coitada da primeira dama aqui, tá pegando uma panela que eu vou te contar alguma coisa! Tá difícil, né? A moringa velha! É o pão francês e o pão com diabo amassou, né companheira? Com leite condensado! Tão me atacando aqui, Carmela, olha só! Tão te atacando! Ô, Zilma, lá onde tu é, meu amor, lá do sul... Como é que... não é do sul que tu é, né? Não, eu sou de... Lá tu já trabalhou lá! É, mas eu conheço... Conhece! Como é que chama pão francês lá? É cacetinho! Cacetinho! Ô bolso! Parece a lenda que você gosta de cacetinho com leite condensado, gostoso! Que nojeira, Carmela! Que forma alguma! Do pão, menino! Não, eu prefiro pão de leite! Pão de leite! Eu vi isso na campanha! Ele com cacetinho aberto lá e leite condensado! Ah, é! Ensinou pro repórter! Isso é a minha cara! A afinidade que eu tenho com o Bolsonaro, sem dúvida! É a paixão pelo cacetinho com leite condensado! Se quiser, eu mento! Esse Bolsonaro aí, ele fica querendo comparar só o currículo de trás, né? Da primeira-dama, né? Então, vamos comparar o currículo da frente, Bolsonaro! É tudo que começa com currículo e tal, é melhor por trás mesmo! É porque, olha só! Ela, a Brigitte Macron, né? Ela é professora universitária, entendeu? Dá aulas! E a Micheque? Micheque? Recebe cheque! Olha só! Ela tem projetos sociais, ajuda em hospitais, fala em livros! Você que tá mais informado! É mais uma fake news! Você tá ficando corriqueiro! Recebe cheque na minha galera é outra coisa! Fica até preocupado! Eu acho que nenhum de vocês sabe o que que é, né? Fiquei por fora! Me senti aliviado! Eu não entendi a piada! Nenhum dos três sabe o que é passar sec? Eu sei! É a mesma coisa! É a mesma coisa que passar um fax? É! Ah, então esse daqui que é especialista! Você sabe, gente! Passa o sec, gente! É quando você vai pela porta dos fundos... E ganha um presentinho, entendeu, Brasil? Ah, não! Então é diferente! É diferente? É diferente! Não é a mesma coisa que passar o fax? Passar o fax... É no sentido contrário! É no sentido contrário! Passar o sec é isso, Brasil! Chega lá, entendeu? Tem que dar aquela chocolatada, entendeu? Tu não tava esperando! Ah, não sei! Não dá pra ser mais didática que isso! Eu não sei! Dessa parte aí, eu não sei, não! Aqui é mão única! Só sai! Agora, gente! Falar aqui com vocês! Eu fico revoltada quando eu vejo que uma pessoa não entendeu até agora o que é feminismo! O que tu tá falando? Da mulher do Sérgio Moro! Ah, tamo aqui na pauta das esposas! Você viu, né? Postou lá, falou pedindo desculpas, sorry as feministas! Por quê? Porque colocou lá uma mesa posta esperando o maridinho! Não tem nada a ver uma coisa com a outra! Claro! Feminismo não é ódio aos homens! É lógico! Feminismo é igualdade! Entendi! As pessoas não entendem! Pode fazer a mesinha pro marido! Pode fazer a mesinha pro marido! Não tem problema nenhum! Agora também deveria ter colocado a mesa no jeito certo, né? Porque tava errado! Mas porque esse povo do interior, companheiro, é muito simplório, entendeu? Eles querem pagar de chique aí, mas não entendem nada, entendeu? Nós somos um governo que preza pela simplicidade! Eu receio as pessoas da minha casa com o copo de requeijão! A caneca da minha filha! É uma coisa mais simples! Vocês que são pegados aí! Dizem que são comunistas, mas gostam de luxo! É, mas lá tinha suplá com joguinho americano! Não sei o que que é suplá! Pérolas! 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 Preca? E brega tá com uma pérola na mesa! É cafona, né? É cafona, sei! É uma sessão de cerimonial agora? Mas tu fala que tu é simplicista, Bolsonaro! Mas tu tá cheio de fama nos internationals, né? Leonardo DiCaprio, Madonna, tá falando você! A Madonna não sabe nem falar meu nome! Você viu que coisa horrorosa? Error! Horroroso! Eu sei falar Madonna! Ela não sabe falar meu nome, é mais fácil ainda! Ela tá por fora! Tá bom falar! Ela falou Boissalino! Ela não sabe de nada! Ei, mais um apelido pra lista de apelidos do Bolsonaro, né companheiro? Eu prefiro Pozo! Eu gosto de Biruliro! Eu prefiro Johnny Bravo, Mito, esse aí que eu gosto! Tem uns que só minha mulher me chama, tá ok? Mas aí é quando ela passa o cheque que ela chama assim? Ah, agora vocês já sabem quem é passar o cheque! Vocês já estão sabendo! Aprendeu, ficou curioso, ela aprendeu! O negócio de passar o cheque vai voltar a usar bolsa de colostomia, olha lá! Mas esse... Mas deixa eu perguntar, esse cheque que ela passou é o cheque que veio do Queiroz? Ai, tomara que não! Cadê o Queiroz? Cadê? Não tenho que saber onde é que tá o Queiroz! O Queiroz se vira! Não é problema meu! Agora eu tô achando que o Lula ficou curioso com o cheque que vai deixar o sabonete cair na prisão hoje, hein? Que isso! Não, isso aí pode deixar, eu estou aqui firme e forte! Hashtag Lula Livre! Agora olha só, essa imprensa internacional falando mal de mim... Já vem a aulinha de jornalismo! Daqui a pouco vai começar, vou falar aqui no meu curso de jornalismo, né? O Mito Curso 2000! Pra você não ficar fazendo fake news por aí! Pra você fazer jornalismo decente! Pra só fazer perguntinha boa! Exatamente! Pergunta relevante! Nessas perguntas! Cadê o Queiroz? Né? 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 Adoro beber um leitezinho! Adoro beber um leitezinho! Adoro, um leitezinho quentinho, faça a linha gatinha! Mia pra mim mesmo, Carmela! Miau! Ave Maria! Assustou! Assustou! Agora olha só, esse Macron... Ficou dizendo aí que ele é... Ele só fala no Macron, gente! Ele não pensa em outra coisa! Eu vou fazer aqui uma análise Macron da situação! Análise Macron! Esse cara fica dizendo aí que é de direita! É claramente de esquerda! Por quê? O que que acontece? A esquerda depende do seu ponto de vista! Eu que tô de frente pra minha esquerda! É claríssimo isso pra mim! É, mas ele falou hoje que a esquerda depende do comportamento! Eu não entendi nada, né? Porque eu acho que eu sou de esquerda, né? Se eu sou de esquerda, eu tô à sua direita, Lula! Não tô? É, acho que sim! Ou não! Eu sempre estive, né? Por isso que o pessoal do PT não me engolia muito! Agora, eu espero que o Macron venha me pedir desculpa! É, mas você também tem que pedir desculpa pra ofensa que você fez à mulher dele! Parecendo um negócio de lavar a roupa sua! Você sim! Você fala e depois fala que não falou! Foi um comentário sadio ali com o meu amigo! Aí você fica falando coisa aí! Agora olha só! Ele tem que pedir desculpa! Anular a Copa de 98! Tirar aquele gol do Anri em 2006! Aí a gente começa a conversar! Nossa! Tá ferrado, né meu irmão? Fazer isso tudo! É o mínimo que eu espero! Tudo isso pra poder receber o dinheiro lá do G7? Vou pensar! Se eu tiver de bom humor no dia, eu aceito o dinheiro! Tá bom! Eu vou te pedir desculpa pra você receber o dinheiro meu! O que você acha disso? Eu vou achar bom! Olha só! Eu peço desculpa do jeito que for! Mamar na gata você não quer, né? Ah! O que é uma mamada? Mamar na gata! Ah! Quer mamar na outra coisa! O governo do Bolsonaro também tá só mamata, né? De forma alguma! Não, nós vamos acabar com a mamata! Você tá vendo aí! A mamata tá acabando! As ONGs lá botando fogo na Amazônia, a gente tá botando isso pro povo ver! Aí a mamata tá acabando ou a armata é que tá acabando, garoto? Também! É culpa daquele ministro lá, Ricardo Salles, lá do partido que se diz novo! Até infartou! Até infartou! Foi pro hospital! De tão tranquila que foi a reunião! Pois é! É do partido novo, se veste de laranja, né? Eles parecem vendedor de cartão da C&A, né? Chega lá! Você conhece o partido novo? Você conhece o partido novo? Faz a linha Fandangos! É! Mas é velho igual os outros! É isso aí, eu tenho que concordar! Parece muito o pessoal do cartão da C&A, RinoD, o negócio fica atrás de você! Conhece o partido novo! É só... Atrás de você? Adoro! Pode vir atrás de mim, que é sempre bem-vindo! Então é nesse, meu amor! Nesse clima lerbiquê que a gente vai retornar, meu amor! Na semana que vem, Zê! Beleza? Adoro! Bora pra Guila Amazonê, meu amor! A Carmela tá aqui pra fazer jogueira dele a buquete! Adoro! Até semana que vem, comunidade! Metrópolis apresentou Barraco Armado no Planalto!